O Cowboy do Partidão Que pancada é essa, meu irmão? É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Meu mundo acabou, quando me deixou A vida não tinha mais graça pra mim Eu acho que não podia superar Porque foi bonito demais esse fim Mas eu acordei, me libertei Agora já tomei minha decisão Só quem tá solteiro, vai, vai, vai Eu vou embriagar, eu vou raparigar Quer saber, eu acho que foi bom você me deixar Agora se quer, pega o que eu quiser Sei que vai me procurar, mas vai levar um pé Eu vou embriagar, eu vou raparigar Quer saber, eu acho que foi bom você me deixar Agora se quer, pega o que eu quiser Sei que vai me procurar, mas vai levar um pé Chama, chama! Meu mundo acabou, quando me deixou A vida não tinha mais graça pra mim Eu acho que não podia superar Porque foi bonito demais esse fim Mas eu acordei, me libertei Agora já tomei minha decisão Eu vou embriagar, eu vou raparigar Quer saber, eu acho que foi bom você me deixar Agora se quer, pega o que eu quiser Sei que vai me procurar, mas vai levar um pé Eu vou embriagar, eu vou raparigar Quer saber, eu acho que foi bom você me deixar Agora se quer, pega o que eu quiser Sei que vai me procurar, mas vai levar um pé Chama, chama, oh papai, estourou de novo, chama Jota Mário, vai, vai, vai O Cowboy do Partidão Mais a pressão mundial, chama Jota Mário, tamo junto misturado papai Mais o sucesso do Brasil, chama E quando eu te queria, você me eslobava, eu corria atrás de tu, mas você me ignorava E agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo, dó, ré, mi, fá, eu só lamento Eu só lamento Eu só lamento Mais o sucesso do Brasil, chama, oh papai, estourou de novo, chama Jota Mário, tamo junto misturado papai Olha que quando eu te queria, você me eslobava, eu corria atrás de tu, e você me ignorava E agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo, dó, ré, mi, fá, eu só lamento Só, 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 eu só lamento É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Só, 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 eu só lamento É a pegada mais top do Brasil Chama Jota Mário É o Calvói do Partidão Chama O Calvói do Partidão Vira a trabalha e solta os dois, vão dançar para o homenismo Calvói chegou, papai Vem com o Jota Mário, vem Chama Chama na bota E depois de uma dose, todo mundo fica doido Mas eu e minha nega, tava dançando gostoso E depois de uma dose, todo mundo fica doido Mas eu e minha nega, tava dançando gostoso E ô vontade louca de fazer um lobby O motel tá muito longe, vai ter que ser no escote Ô vontade louca de fazer um lobby O motel tá muito longe E vai ter que ser no escote A gente suando e o vidro embaçado A gente suando e o vidro embaçado O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro A gente suando e o vidro embaçado, a gente suando e o vidro embaçado O som toca friseira e nós fazendo amor no carro, o som toca friseira e nós fazendo amor no carro É Rodrigo Divulgações de São Paulo E depois de uma dose todo mundo fica doido, mas eu e minha amiga tava dançando gostoso E depois de uma dose todo mundo fica doido, mas eu e minha amiga tava dançando gostoso E ô vontade louca de fazer um love, o motel tá muito longe e vai ter que ser no escote Ô vontade louca de fazer um love, o motel tá muito longe e vai ter que ser no escote A gente suando e o vidro embaçado, a gente suando e o vidro embaçado O som toca friseira e nós fazendo amor no carro, o som toca friseira e nós fazendo amor no carro A gente suando e o vidro embaçado, a gente suando e o vidro embaçado O som toca friseira e nós fazendo amor no carro, o som toca friseira e nós fazendo amor no carro O cabelo do partido Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tava tendo muito mais que o grau É Rodrigo Divulgações de São Paulo Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tava tendo muito mais que o grau Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom e cê beija Eu quero você beija Eu quero você beija O Calvói do Partidão É Rodrigo Divulgações de São Paulo 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 É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Vem com o Jota Mário Vem com o Jota Mário Vem, 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 chama, chama, chama o Jota Mário Eu bebia, sofria por ti Eu morava no bar Eu vivia chorar Só ficava pensando em você Só queria você Só se fosse você Desse copo me livrei Desse seu amor me libertei E você que só me cancelava Eu já te superei Desse copo me livrei Desse seu amor me libertei E você que só me cancelava Eu já te superei Chama, chama, chama Jota Mário Segura Eu bebia, sofria por ti Eu morava no bar Eu morava no bar Eu vivia chorar Só ficava pensando em você Só ficava pensando em você Só queria você Só se fosse você Chama, chama Jota Mário Mas a sua culpa é minha Desse seu amor me libertei, E você que só me cancelava, eu já te superei. Desse copo me livrei, Desse seu amor me libertei, E você que só me cancelava, eu já te superei. Desse meu amor me libertei, E você que só me cancelava, eu já te superei. Desse meu amor me libertei, E você que só me cancelava, eu já te superei. Desse meu amor me libertei, E você que só me cancelava, eu já te superei. Desse meu amor me libertei, E você que só me cancelava, eu já te superei. Desse meu amor me libertei, E você que só me cancelava, eu já te superei. Desse meu amor me libertei, E você que só me cancelava, eu já te superei.